Pessoal, estamos aqui no meio da lagoa, estamos em uma estrutura suspensa aqui em cima da água para a gente poder estar fazendo a pesca aqui da traíra e do bagre porque aqui pessoal tem muito jacaré e muita cobra também, qual cobra que tem aqui Dilso? Aqui tem todo tipo, aqui já foi encontrado até a boca de sapo já teve relatos também de urutu, já morreu pessoas aqui a famosa leitura, roupa de porco, muito venenosa, não dá tempo de chegar até a CCR Espevias aqui que é mais próximo para socorro então é meio perigoso, então a gente é bom montar um tabrado meio caseiro assim mesmo, uma lanterna caseirona mesmo como que é o nome dessa lanterna, Edis? a gente tem que batizar ela porque no Mato Grosso eles colocam em uma latinha recatária e a vela dentro aqui a gente bolou o seguinte, a gente coloca em um pão e uma garrafa pet para o vento não apagar aí uma vela dura aí, em torno de duas a três horas, uma vela de boa qualidade é a nossa lanterna vamos dar um close na lanterna ali, super fácil de fazer né? garrafa pet, garrafa pet aí para poder estar bloqueando aí o vento mas a clareia fica que nem um lampião fica tudo iluminado aqui, tablado olha que beleza qual a isca que a gente vai estar utilizando aí para... vamos pegar uma tuvira agora tentar escala, mas ela está lisa acabei de pegá-la, onde que ela está, Edis? pulou daqui, Edis? ah não, está aqui dentro está utilizando é a melhor isca, a cubaga é a tuvira né? é a tuvira essa está um pouco grande vamos usar o barra set então vamos estar utilizando uma menor vamos ver se eu acho uma menor aqui acabamos de pegá-la tem uma menor aqui porque ela é lisa a cubaga ficando seria aquela maior ali mas para a traíra pode ser uma tuvira nesse tamanho nesse porte aqui sim, né? e como que você pegou aí? fala para o pessoal, Edis a gente pescou com a peneira acho que a peneira está ali vocês podem ver? a peneira, né? não dá para mais ver a peneira a gente entra e pega com a peneira inclusive está tudo molhado estamos só com a lanterna aqui do celular e o lampião caseiro aqui que o Adilson fez e a gente peça que casisca viva, né? então tem carazinho tuviras, né? ó, carazinho tilapinha, tuvira o Adilson bateu uma peneira aqui em volta aqui tuvira, essa aqui já é para o bagno um pouquinho maior, né? a gente peça que sempre está viva, né? vai dar a melhor qualidade vamos tentar pegar mas pelo inverno está meio difícil de pegar, viu pessoal? nós já estamos tentando em dois vídeos que fizemos foi o dia da pesca e nós não pegamos nada devido à água está muito fria, né? nós vamos estar ficando até umas horas aqui, né? né, Adilson? é, se pegar a gente vocês acompanham a gente tirando eles da água a busca é pelo bago africano ou trairão, né? trairão, né? isso a gente estava pescando aqui com o gambari, né? vamos passar agora para tuvira isso é isca nas costas dela? é, nas costas para manter ela viva o bago ele vai tentar pegar aí o anzol também não é grande porque a gente busca não ser predador seria o chuveirinho mas a gente não utiliza muito até com chuveirinho não porque é predação, né? se a gente mantém ela viva porque ela é um peixe rústico ela é difícil morrer isso é isca pelas costas dela ela aguenta mais um tempo o bago, a boca dele é grande então não há necessidade do chuveirinho eu acho covardia chuveirinho vamos ao normal com fisga, né? a gente está realizando a soltura porque o bago e a boca dele é grande, né? mas está meio fraco, né? não está batendo não estamos escutando o barulho dos bagres, né? é, hoje não está propício está meio frio, né? mas pescador é esse mesmo, né, Dilso? estamos levando o bairro esses dias mas se Deus quiser a gente vai conseguir mostrar um bruto para vocês vamos colocar as varas agora em espera vamos esperar já temos as outras varas todas em espera já, colocadas saia uma vara o lampiãozinho, pessoal, ó vamos fazer um videozinho, Dilso explicando como é que faz detalhadamente porque deu super certo, né? olha como ficou bom estava ventando agora na tarde não apaga a vela e é duradouro vamos jogar agora uma vara telescópio de 3 metros com lambari para tentar uma extraída aqui no poço agora vou ter que inventar o módulo fisgador aqui é tudo improvisado mas dá certo já pegando peixe grande aqui parece que você está meio molhado aí, Dilso é, eu estava pegando umas iscas para treinar é, pessoal aventura tem dia que não é fácil não aventura do pescador é fácil não mas está em contato aí com a natureza agora mesmo já passou um casal de capivara aqui brigando com a gente o macho querendo atacar a gente mas é isso aí gostoso e a diversão a gente costuma pousar aqui pessoal mas essa noite não vai pousar não porque é inverno e vai esfriar vai esfriar bastante e nós estamos meio despreparados para pousar, né Dilso? é, hoje não estou sendo barraca estamos mesmo no sertanejão vamos ficar aí até uma meia noite só vamos ver se vai encostar aí umas traíra uns bagres mas está meio fraco já são oito horas e até agora nada e até agora nem beliscou aqui a gente tentou com o lambari aí o Dilso bateu uma peneira ali pegou umas tuvira porque a tuvira é mais propícia para estar pegando o bagre mas deu trabalho também para pegar ali as tuvira não disse deu trabalho porque está gelada a água se a gente vencer a roupa não é apropriada só a bota então molha um pouco como vocês podem ver então dá um pouco de frio aí está tudo moiado mas vamos lá daqui a pouco começa a puxar os grutos se Deus quiser aí galera estamos aqui nesta noite é o que está dando para hoje galera é só isca mesmo as isca a gente está pegando devido ser tuvira peixe de couro mas a gente vai tentar agora é um pouco mais de nove horas da noite a gente vai tentar até uma hora da manhã ou meia noite para tentar pegar um bagra ficando ou uma traíra aí nosso Dilso aí nosso amigo está devagar está pegando as isca aqui por enquanto só isca só peixe de couro peixe de escama está meio difícil mas a gente vai tentando quem sabe né acompanha nós vai seguindo aí que assim que a gente conseguir pegar alguma coisa que a gente vai estar divulgando para vocês aí no vídeo pessoal vamos se despedir aí de vocês estamos saindo estamos no meio da mata já a mata fechada aqui é uma reserva particular e tem até onça aqui pessoal né Dilso tem os animais aí vamos embora então com Deus fiquem todos com Deus não deu peixe hoje só deu só saiu isca só tu vira cará mas deu uma puxada boa lá né Dilso deu umas puxadinhas só que a minha água está meio fria né quem sabe na próxima hoje foi o dia deles amanhã quem sabe seja o nosso né mas estamos aí importante é a aventura né até o próximo vídeo se Deus quiser e aí